Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Jesus no teu dia-a-dia, de Agnaldo Paviani, pelo Espírito José de Morais. A página de hoje é o Mundo Espiritual. Como você imagina que seja a vida espiritual? O que você espera quando chegar do lado de cá? Uma recepção calorosa? Um apartamento mobiliado para morar? Uma medalha pelo bem praticado? Uma promoção à esfera superior? Um encontro particular com Jesus? Se espera isso, terá uma grande decepção. Para o Espírito que busca o próprio crescimento espiritual e é consciente de suas fraquezas morais, desencarnar significa apenas trocar de turno, pois o trabalho é o mesmo. Para ser mais fiel à realidade, o trabalho é ainda mais intenso. Se no plano físico há muito trabalho, por aqui as coisas não são diferentes. A assertiva do mestre, a sear é grande, mas são poucos os trabalhadores, serve para os dois lados da vida. Por isso, meu irmão, comece a trabalhar agora, para que depois da morte não se sinta como uma ave fora do ninho. E caso ache que tenha o direito de algo pedir após a desencarnação, peça uma vassoura nova para continuar a faxina da própria alma. Uma mensagenzinha tão curta e tão importante para a gente, né? A gente fica muitas vezes imaginando como que vai ser após o desencarne. E, na verdade, é apenas uma continuação. O nosso trabalho de crescimento, de evolução moral, ele ainda tem muito a ser feito. Então, a gente sai de um plano físico e volta para a nossa verdadeira morada, que é a nossa morada enquanto Espírito no plano espiritual. Mas os trabalhos continuam. A gente precisa evoluir, a gente não vai parar. Nós ainda não chegamos no estágio de perfeição e, mesmo que tivesse chegado no estágio de perfeição, com certeza nós estaríamos trabalhando. Porque o Espírito, quando ele atinge também esse estágio de perfeição, ele quer ajudar o próximo, ele quer trabalhar, ele quer fazer com que os seus irmãos consigam evoluir também. Então, nunca na nossa caminhada, a gente vai ficar na ansiosidade. A gente nunca vai ter essa questão de querer, de achar que a gente vai ficar tranquilo, no sentido de poder descansar, não se preocupar com nada. Na verdade, a gente tem muita coisa para ser feita. Nós vamos sair dessa encarnação ainda com muitos erros, muitas falhas para serem corrigidas, muitas más tendências que a gente precisa melhorar. Por mais que a gente aproveite essa encarnação da melhor forma possível, como nós estamos no plano de provas e expiações, ninguém sai daqui perfeito. Então, não criemos uma ilusão de que vai ter algum tipo de mordomia, que a gente vai terminar o trabalho aqui no plano material, e vamos ser recebidos numa festa, numa rede para dormir, coisas desse tipo. Na verdade, nós vamos continuar uma caminhada de evolução, de trabalho, de aprendizado, de conquistas espirituais, de capacidade de ajudar também o outro, de ajudar na caminhada daquele que está precisando mais do que a gente naquele momento. Existe muito trabalho a ser feito, e esse trabalho, ele continua. E quando a gente trabalha no bem, a gente não se cansa, porque não é igual o trabalho de uma empresa que você é remunerado. Quando você trabalha numa empresa que você gosta do que você faz quando a gente está aqui na Terra, normalmente também a gente não se sente muito cansado. A gente se sente preocupado porque tem que pagar a conta, né? Porque a gente depende do dinheiro para pagar a conta para sobreviver aqui na Terra. Mas quando você faz o que gosta, você não se sente cansado, você tem vontade de fazer cada vez mais. E quando a gente desencarna, a gente vai fazer o que a gente foi destinado a fazer, que é evoluir, que é ajudar o próximo. Então, esse trabalho, ele nunca termina. A gente tem muito a aprender. Então, a gente vai estudar muito, a gente vai aprender muito com os outros, com espíritos que estão muito mais evoluídos que a gente. Então, que possamos ter a total consciência de que não existe aquele paraíso que a gente desenha. que o que continua é a nossa evolução, é o nosso aprimoramento. No dia a dia, seja aqui na Terra ou seja no plano espiritual. Um grande abraço a todos. 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 Um grande abraço a todos.